Uma pessoa dirigiu o carro, de repente essa pessoa é abordada por dois suspeitos, suspeitos obrigam o motorista a descer do carro, levam o carro embora, e essa pessoa então vai atrás de uma viatura da polícia, consegue encontrar uma viatura policial, conversa com os policiais, é iniciada então uma busca, a polícia consegue encontrar o carro que havia sido roubado, um adolescente, um outro sujeito de cerca de 19 anos, polícia agiu muito rápido em Felipe Bambassi. Exatamente, Matheus. Boa tarde a você, boa tarde também a quem nos acompanha na sua Tribuna do Povo. Polícia militar atuante e polícia militar eficiente aqui na nossa cidade, porque como você bem disse, agiu com bastante velocidade. A gente fala de um menor de 16 anos e um homem, um jovem de 19, que foram detidos pelos policiais, um apreendido e o outro preso. Eles são suspeitos de serem os autores do crime que aconteceu no Costa e Silva, zona norte, aqui de Joinville. Eles estavam armados, abordaram um trabalhador e falaram para ele assim, ó, perdeu, pode sair do carro, pode sair do carro que a gente vai levar esse carro. O homem assustado obedeceu o que os criminosos falaram. E aí os bandidos resolveram, na sequência, levar esse trabalhador dentro do veículo, do próprio veículo desse trabalhador. Levaram ele até a estrada da fazenda, na região de Piraberaba. E depois deixaram o rapaz por lá e aí aceleraram com o veículo. O tenente Moisés está do meu lado, eu estou aqui no 8º Batalhão da Polícia Militar da nossa cidade, ele pode dizer um pouco para a gente o que aconteceu logo depois que o trabalhador foi deixado na estrada da fazenda. Muito boa tarde a você, tenente Moisés, e obrigado por atender a tribuna do povo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, Matheus. Boa tarde ao pessoal de casa que nos assiste. Exatamente, como você resumiu ali, os dois masculinos abordaram ali o cidadão com arma de fogo, na região do Costa e Silva, e levaram ele, com restrição de liberdade da vítima, então cometeram roubo com essa restrição liberdade da vítima, que é uma circunstância agravante do crime. Levaram ele até a região de Piraberaba, no estado da fazenda, e ali o soltaram. Logo em seguida passou uma viatura da Polícia Militar, ele abordou a guarnição, relatou o fato. De imediato essa guarnição já comunicou à central de emergência, onde foi passado essa informação para todas as outras viaturas. Inclusive foi empenhado seis viaturas de área, o tático Canil, e também o Águia, que foi fundamental para encontrar esse veículo. Esse veículo foi encontrado depois, posteriormente, na rua 15 de outubro, e os dois masculinos tinham acabado de sair do veículo, tanto que eles jogaram a chave num vaso de flores, numa residência próxima. Aí eles foram identificados, confessaram o crime, a arma infelizmente não foi encontrada, provavelmente eles abandonaram essa arma em alguma outra região, algo nesse sentido, e eles foram conduzidos até a central de polícia para a lavratura do flagrante. A grande verdade é que deu muito ruim para esses criminosos, que abordaram o trabalhador, levaram o carro desse trabalhador, mas eles não contavam com a velocidade com que a polícia conseguiu acabar com esse caso, desvendar o caso e chegar até esse menor de idade e também esse jovem de 19 anos. Aí, tenente, fica a questão dessa agilidade e a importância dessa força-tarefa envolvendo o Canil, envolvendo também o helicóptero, o Águia da Polícia Militar, que foram de fundamental importância nesse trabalho. É, exatamente. Como foi falado ali, o cidadão teve sorte, né, de ter encontrado a viatura rapidamente, senão ele teria que ter ligado o 190, poderia atrasar um pouco mais ali as nossas diligências no local. Mas nessa situação ele conseguiu achar a viatura, encontrou a viatura ali, próximo do local, e como a gente tem o rádio comunicação, foi repassado por outras viaturas, foi feito o cerco, o Águia ajudou muito nessa situação, onde foi encontrado o veículo ali rapidamente. Excelente, tenente. E tem um outro caso, Matheus, que eu quero abordar aqui na Tribuna do Povo, que aconteceu na Zona Sul da nossa cidade. Um rapaz, um mandado de prisão em aberto por roubo e associação criminosa. Foi detido pelos policiais militares que receberam uma denúncia, né, tenente? Exatamente. A guarnição ali da Zona Sul, da cidade, do 17 Batalhão, receberam uma denúncia anônima, em que, numa kitnet, na verdade, uma kitnet ali na Zona Sul, teria um masculino com mandado de prisão. Diante dessas informações, a guarnição foi até o local, bateu palma, chamou por alguém, um dos moradores veio até a guarnição, eles perguntaram se o masculino de nome tal estava morando ali, o cidadão indicou que sim, indicou ali a casa onde ele estava, poderia estar, né? Então a guarnição entrou ali no local, com a autorização desse primeiro morador, bateu na porta da kitnet e o cidadão veio abrir, abriu a porta e se identificou e realmente ele tinha mandado de prisão contra ele, justamente pelo crime de roubo e associação criminosa. Ao lado da kitnet dele tinha uma construção, os dois policiais conseguiram identificar uma motoneta bis desmontada e aquilo já gerou uma suspeita. Verificaram pelo chassi da moto e ela se tratava de uma moto bis com risco de furto e roubo. O masculino com mandado de prisão informou que tinha recebido essa moto em conta de dívida por 700 reais. Então nessa situação, a moto vale bem mais do que isso, né? Cerca de 7, 8, 9 mil reais. Ele foi detido pelo crime também de receptação. Então ele foi conduzido à central de polícia para a lavratura do flagrante, receptação e também para o cumprimento de mandado de prisão. Foi surpreendido e vai ter que responder por todos esses crimes. Claro, ele não esperava que a polícia militar ia bater na porta da casa dele e encontrá-lo dentro da casa, tranquilinho, achando que não ia acontecer nada com ele, mas aconteceu. Agora ele está na cadeia, atrás das grades, vai ter que responder por todos esses crimes. E, tenente, eu quero aproveitar o momento aqui e falar com o pessoal da Tribuna do Povo que está acontecendo desde ontem, né? Um treinamento para que os policiais possam se tornar sargentos. Explica um pouquinho pra gente. É um treinamento que está acontecendo não só aqui no 8º Batalhão da Polícia Militar, mas em todo o nosso estado. Exato, Felipe. Só que a gente não é um treinamento simples. É um curso de formação. Esse curso de formação é feito em duas etapas. A primeira etapa ocorreu em Florianópolis. Foram três meses em que esses policiais estão recebendo capacitação para se tornar sargentos, para estarem à frente das tropas, do soldado e do cabo, em várias situações, tanto administrativa como no serviço de polícia ostensiva. Eles vão terminar agora o curso aqui no 8º Batalhão, que pertence à 5ª região, o 5º Comando Regional de Polícia Militar. São 40 alunos soldados que estão aqui terminando o curso e são 357 espalhados em todo o estado. A maioria desses policiais que estão aqui, eles já pertencem à nossa região. E eles vão, além de terminar a sua capacitação aqui, com várias aulas, técnicas policiais, APH tático, inteligência policial, direito administrativo e outras matérias também. E, além disso, eles serão empregados nos eventos que ocorrerão aqui na cidade. Exemplo disso, o nosso festival de dança que vai ocorrer no mês que vem. Super interessante, Tenente. Parabéns a todos que estão participando desse curso de formação e agora trazendo a informação já corrigida. E também parabéns a todas as equipes da Polícia Militar que se empenharam nesses casos, que foram muito bem descritos pelo Tenente Moisés. Parabéns a toda a equipe, porque é um trabalho eficiente que a gente acompanha diariamente aqui na nossa cidade e é muito bem feito pela nossa Polícia Militar, viu, Tenente? Parabéns para vocês, para toda a equipe e obrigado por atender a gente na Tribuna do Povo. Eu que agradeço, Felipe. Novamente a oportunidade de demonstrar o nosso trabalho aqui na TV e salientando novamente, como a gente sempre fala, né, sobre a importância das denúncias. Justamente para essa denúncia anônima que a gente conseguiu fazer a prisão desse masculino hoje de manhã. Então a gente pede sempre o apoio da comunidade para denunciar tudo aquilo que estiver fora do controle ou suspeito. Perfeito, Tenente. Dado o recado a você. Matheus, volto contigo. Obrigado, Bambascio. Obrigado, Tenente Moisés. Parou ali o trabalho dele, que é tão importante para dar atenção para a gente, para poder dar o recado para você, que está assistindo a Tribuna do Povo. Afinal de contas, a polícia trabalha para a população. E não à toa, a população de Joinville está muito bem protegida por conta da nossa polícia, que é de uma extrema competência.